Tava na minha consulta aqui, conversando com a minha psicóloga. Altos papos. Bom, continuo na busca pela moto. De forma mais calma. Mais consciente. Pra não perder dinheiro. Pra não perder dinheiro. Uma coisa que complica muito na negociação de uma moto, galera. Que eu tava até conversando isso ali. Com a minha psicóloga. É o fator emoção. A gente sabe, né? Que moto é paixão. Moto é... Não é igual você ir comprar um remédio na farmácia, né? Não é como você ir comprar um saco de arroz. Que você analisa friamente qual marca você vai comprar. Moto é emoção. Moto é paixão. Moto é... Ai gatinho, maluco! Ai meu gatinho, maluco! Aí, quando a gente lida com a emoção, o que a gente faz? A gente coloca o menino... De 15, 12 anos... Na frente do homem, do adulto que a gente é. E é esse menino quem vai negociar. E é isso que atrapalha tudo. Por que esse menino não sabe negociar? Esse menino é 100% emoção. E emoção e negócios não combinam. Quanto mais frio e calculista você for, melhor para os negócios. Então é assim galera, quando a gente quer muito uma coisa e a gente fica ficcionado por aquilo, não adianta. A emoção entra na jogada e aí que ferra tudo. Então assim, quanto mais frio e calculista você for na hora de negociar, melhor vai ser. Os melhores negociadores são aqueles mais frios, sabe? Que não tem medo de perder um negócio. Esse é o lance. É você não ter medo de perder um negócio. Eu achei uma bela oportunidade para comprar. A única moto do mercado que tinha por 18,5. A moto que eu queria. Cara, eu já fiquei desesperado. Essa moto tem que ser minha, cara. Segura! Segura! Ó, tem um cara querendo comprar meu rim ali. Peraí que ele só tá fechando o negócio aqui comigo que eu já passo aí a certo com você. A vontade que você tem, meu amigo, é de sair correndo e ir lá e comprar e que se lasque todo o resto. Tá apertadinho? Se apertar um pouquinho, cabe no seu orçamento? Não é o ideal, mas dá. Mas não é o ideal. Não é o ideal. Se não é o ideal, meu amigo, segura. Até você achar a negociação ideal para o seu orçamento. Então, ou seja, eu só vou fechar negócio se a moto se enquadrar no meu orçamento. Se não, é segurar as pontas, aguentar a ansiedade e procurar outras opções. Sem medo de perder. O medo é uma porcaria. Só atrapalha a nossa vida. E o duro que é, às vezes, no meu caso, o que aconteceu comigo? Quando eu era pequeno, eu via muita promessa da minha mãe. No final do ano você vai ganhar um videogame. No final do ano você vai ganhar bicicleta. Quando a gente trocar de carro, você vai ficar com a moto. E essas promessas nunca deram certo, cara. Ou porque eu pisava na bola com a minha mãe. Ou porque não dava certo mesmo. O menino cresceu ouvindo um monte de promessas que não se cumpriu. Então eu coloco esse piá que levou um monte de cano para negociar. Vocês estão entendendo como é que funciona? A psique? A psique humana? Aí eu fico com medo de perder o negócio. Eu fico com medo de não dar certo. Eu fico com medo de acontecer o que acontecia antes, quando eu era apenas uma criança. E isso atrapalha os negócios. Porque, meu amigo, você pode ter certeza. O vendedor vê na tua cara que você está desesperado, que você está louco. Para comprar. E é aí que começa a ferrar a negociação. Você que tem que estar no comando da negociação, não o vendedor. Então, lição de hoje, lição de casa. Deixar o menino em casa na hora de negociar. Ser frio e calculista. Não ter medo de perder as oportunidades que aparecem. Não vai ser a única, não vai ser a última. Analisar as condições também externas. Como é que está o mercado hoje de moto? A gente sabe que a economia hoje está parada. Está tudo complicado. Carro sendo vendido com taxa zero por tudo que é lado. É promoção de tudo que é lado. O povo está desesperado para vender. Não está sendo uma época boa de venda. Então, ponto positivo para mim. E na hora de negociar, meu amigo, sangue no olho. Sangue no olho, mano. Nada de nhenhenhen, não. De sentimentinho, não. Fala, mano, é o seguinte. Eu tenho tanto para dar na tua moto. Você está entendendo? Tenho tanto e vou fazer em tantas vezes. Aí o vendedor vai falar. Aí, meu amigo, assim não dá. Você precisa me dar tanto. Porque se não, você não leva o hornetão para casa, mano. Você não leva o bagulho para casa. Você está entendendo? Vem, eu te levo. Aí você fala assim para o cara. Fala assim, então, mano. Então, deixa o maluco levar essa bagulho aí para casa. Porque eu não vou levar. Você está entendendo, maluco? Você está entendendo? Porque comigo é assim, mano. Eu tenho isso e isso aí para te dar, maluco. Você está me entendendo? Está entrando no teu coco aí minhas ideias? Então, mano. Não está entrando no teu coco, não? Então, meu amigo. Se exploda essa sua hornetão aí nem cria mesmo, maluco. Você está ligado? Você está louco? Aí você fala assim para o cara. Aí o cara já, oh, velho. Esse cara sabe negociar. Esse cara aí é sangue no olho, meu. Eu vou ter que... Eu vou ter que me despertar se eu quiser vender para ele. Então, tem que ser mais ou menos nessa linha a negociação. Mas o que acontece quando a gente leva o menino junto? O garotinho junto com a gente para negociar? A gente chega lá e vê o hornetão. Já chega babando no negócio, né? Você fica babando. O vendedor já vê que você está babando. Aí você fala, ui, tudo bom? Então, é o seguinte. Eu tenho tanto para dar, né? Será que você não poderia me ajudar? Achar uma parcelinha, um banco com juros um pouco mais baixo. Você não poderia pegar um pouquinho mais na minha moto? Tirar um pouquinho do valor da tua? Para me ajudar? Porque daí eu fecho o negócio com você. Né? Pô, gostei muito da moto. Muito legal. Hornetão. Sempre tive o sonho de ter hornetão. É hornetão, é moto, né? Porque a tua moto está linda. Nossa. Meu amigo, o vendedor vai chegar. Quando você tem, meu amigo? Eu vou te ajudar, cara. Eu vou ser teu amigo, teu brother. Aí o cara vai lá e faz as contas na calculadora dele. 500 contas ele faz. Vai ficar meia hora calculando. Aí ele fala, meu amigo, então é o seguinte, ó. Se você me der a sua moto, mais tantos paus em dinheiro, você financia o resto em 48 vezes de tanto. Beleza? Firmeza? Tá firmeza? Se eu me apertar um pouquinho, ó. Dá pra eu pagar essa parcela, mano. Eu vou fechar, cara. Velho. Te amo, meu. Vem aqui e me dá um beijo, mano. Ô, cara. Velho. Senta no meu colo, meu. Você é o meu amigo, bicho. Ô, louco, velho. Você me ajudou a realizar meu sonho, mano. Aí você compra o hornetão. Tem que trocar a relação, não tem dinheiro. Tem que pôr gasolina, não tem dinheiro. Tem que trocar os preços de freio, não tem dinheiro. Tem dinheiro pra nada. Só tem dinheiro pra prestação da moto. Aí você começa a analisar. Você fala, meu amigo, deixa eu ver essa jogada que eu fiz aqui. Né? Vamos ver como é que ficou. Você começa a calcular o juro que o cara cobrou na tua prestação. A taxa que ele usou. A tua moto saiu de graça pro cara. Ele nem contou pra nada a tua moto. Ele pegou a tua moto de graça. A tua moto cedeu pro sujeito de brinde. Aí você vai ver só as prestações que você tá pagando. Você paga duas motos. Aí pronto, meu amigo. Aí você sentou no colo do capeta e... E abraçou o diabo e... E a coisa tá feita. Aí você enforcou teu orçamento. Porque você só pensou na parcelinha se cabia no teu bolso ou não. Não pensou numa série de outras coisas que... De custo que você teria pra... Pra se ter uma moto. E tentou ser feliz e não conseguiu. Não dá, galera. Pra negociar tem que ser sangue frio. Deixa o menino lá em casa. Aquele menino louco pra ter uma motoquinha. Pra sair acelerando. Deixa esse garoto em casa, senão ele vai te dar trabalho. Ele vai ficar compra, cara. Compra, cara. O louco, velho. Motão. Rornetão. Rornetão. Pô, velho. Você sempre fez o rornetão. Agora você trabalha que nem um louco, velho. Agora você tá aí em dois empregos. Se ferrando. Se lascando. Até o rornetão. Vixe, cara. Quanta polícia, velho. Tô ficando com medo, cara. De andar aqui. Então. Então é isso, cara. Você vai achar uma série de justificativas pra... Pra fazer a cagada. Na hora de negociar, seja frio e calculista. E deixe o menino dentro de você em casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha pra me ajudar. Se você não tá ainda inscrito no canal. Ô, louco, mano. Se inscreva aí no canalzinho. Que dê uma força pra gente. Um forte abraço pra todos vocês. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho